Música Foi de graça e com o amor O comida larga Nós a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Que Jesus seja Deus Pai No universo criador Pelo frio que nós recebemos Foi de graça e com o amor O homem que trabalha Nós a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Música 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 Música